Por um triz, é, um adolescente não perdeu a vida numa rodovia que corta aqui o leste de Minas. O rapaz teve a perna esmagada por um caminhão na BR-116, entre Frei Inocense e Matias Lovato. O acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira, né? Eu vou chamar aqui o Roberto Tomás pra ele contar. A gente falou por um triz aqui, Tomás, que é aquela sensação de que quase foi por pouco. É um livramento, né? Boa tarde pra você. E, Nico, boa tarde pra você, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral desta sexta-feira. Realmente, Nico, foi um livramento porque esse acidente poderia ter acabado com a vida desse adolescente que pegou a famosa ponga, a carona, em um veículo grande, né? Um veículo, um caminhão, a carreta de um caminhão. Então ele descontrolou, perdeu a direção e foi parar debaixo das rodas desse caminhão. E aí teve a perna esmagada no trecho urbano que compreende ali a cidade de Frei Inocense e Matias Lovato. Foi em cima daquele viaduto que passa ali o rio Suaçuí Grande. Então, esse adolescente foi socorrido até o hospital lá de Frei Inocense e lá mesmo já deu entrada na mesa de cirurgia. A bicicleta do menino ficou destruída também depois que ele perdeu o controle da direção e foi parar debaixo das rodas. E a gente vê vários flagrantes durante o ano inteiro aqui também no trecho urbano da 116 em Governador Valadares. Porque pessoas que se arriscam talvez até por não entender a gravidade que é pegar uma carona dessas na traseira do caminhão, sendo que é um crime também para o condutor, o motorista que veio não repelir, parar o carro para poder tirar essa pessoa de lá, ou instruí-la a não fazer aquilo, também está cometendo um crime. Nesse caso aí talvez o cara nem observou quem estava atrás, já que é um trecho entre as duas cidades, o trecho da ponte, do viaduto, ele resolveu pegar essa carona aí para adiantar um pouco a viagem dele também, o sol forte, né Niko, que está na nossa região. É, Tomás, é, não pode, né? Pegar traseiro, apongar, como diria na minha época, apongar, pegar traseira. Não, isso não cola. Obrigado, Tomás, pela informação. Porque é perigoso, gente. A pessoa está arriscando a própria vida. Tomás falou uma coisa interessante ali, o condutor, no caso aí o motorista, eu chamo motorista porque o caminhão normalmente é um motorista profissional, né? O motorista, ele nem percebe, porque a gente é tão pouco, né? A nossa estrutura é tão pequena, perto da grandeza de um caminhão. Estou falando do ponto de vista, assim, de massa mesmo. O caminhão tem uma massa maior e a gente é minúsculo. Então, se acontecer uma pancada, o condutor, o motorista aí nem percebe que atropelou alguém, né? Aí imagina o retrovisor num carro pequeno. Já é limitado pra gente enxergar as coisas. Imagina um caminhão grande. Fica mais difícil ainda, né, enxergar. Agora imagina onde o retrovisor não enxerga que é atrás. Aí, a pessoa tem que ter prudência, gente. Nada contra o adolescente aí, tá? Nada contra o adolescente aí, mas fica de lição, gente. Perna esmagada. Poderia ter a perna aí amputada, arrancada abruptamente. Poderia ter perdido a própria vida, batido a cabeça. Esse nunca mais sobe numa traseira de caminhão. Que tristeza, né? Que tristeza. Que tristeza. Que tristeza. Que tristeza. Que tristeza.